Seja muito bem vindo a mais um vídeo de técnica vocal eu sou o Márcio Marques e eu sei que tem muita gente com dificuldade em quebra vocal sabe quando passa da região grave para região aguda vamos fazer alguns exercícios para melhorar isso beleza bora lá a primeira coisinha que você precisa verificar na sua voz é onde estão acontecendo essas quebras pode haver mais de uma quebra tanto na voz masculina quanto na feminina tá bom a principal na voz masculina por exemplo é entre a região médio grave e aguda então por exemplo entre mim bemol e fá sustenido é a primeira quebra a voz masculina nessa nesse meio aqui não tem uma nota específica cada voz vai ter um lugar diferente tá a voz feminina ela acontece entre o si bemol e o dó sustenido mesma coisa também não tem uma nota específica pode variar de pessoa para pessoa o que você precisa fazer nesses lugares é assim como a gente muda a marcha do carro se a gente vai correr mais ou a gente vai correr menos com a voz é igual e nesse caso a marcha do carro é não fazer tanta força tanto volume tanta potência tanta intensidade esse é um dos elementos que pode ajudar muito nesse momento de transição de registro e é por isso que quebra a voz da quebra de voz masculina e vou trabalhar justamente com a vogal fechada e que é isso aqui tá eu vou pegar um pouquinho antes da da quebra de voz masculina e vou trabalhar justamente com a vogal fechada que facilita o acesso para a região aguda para o registro de cabeça então começando no registro de peito e já tá lá começando na região de mudança tá só que eu não vou fazer o tempo todo muito potente eu vou diminuir a potência lá na norma de cima só e sim não a então meninas é não acho que isso tudo shoulders mundo E, 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 e. Mais uma. E, 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 e. Percebeu que deu uma falhadinha ali em alguns lugares? Normal. Principalmente quando a gente está começando a fazer esse exercício Não precisa parar por causa daquela falhada Continua, vai treinando Aos poucos a musculatura vai se adaptando E depois você percebeu como continuou conectado? É isso que vai acontecer com a sua voz também Por que eu preciso diminuir? Porque senão a quebra vai ficar muito evidente Se eu fizer, por exemplo Já começou a raspar É potência demais E aí a musculatura não consegue entender a troca Por isso que você precisa diminuir A mesma coisa vai acontecer com a voz feminina Lembra que eu falei que começa entre um si bemol e um dó sustenido? Aquele momento de quebra, de mudança de registro Pois é, imagine que a voz feminina é oitava mais aguda que a voz masculina Então eu teria que fazer, por exemplo Eu já estou tudo no registro de cabeça Só para ilustrar como é essa coisa na voz feminina É a mesma situação Diminui um pouquinho Ao invés de Vai quebrar também A mesma quebra que acontece na voz masculina É igual Suave Sem grande potência Sem grande volume A gente tem essa tendência a exagerar demais Não precisa Faz menor Faz pequeno Para que a musculatura se acostume Nessa região de quebra E de exercício Tá legal? Lá no site do Estúdio Marciomarques.com.br Tem vários treinamentos gratuitos Que você pode adquirir Pode entrar lá Fazer o seu cadastro E começar a estudar E aqui na descrição do vídeo Também tem link Para você acessar o Spotify E tem também Diversos exercícios Para você praticar Entra lá Pratica Exercita Estuda o máximo que você puder Isso vai te ajudar muito Tá legal? Para você que está chegando Se inscreve aí no canal Deixa comentário E se você quiser sugerir vídeos Também Põe aí no comentário Que eu vou gravar um vídeo especial para você Ok? É isso Tchau, tchau Até o próximo